Hoje é aniversário da mamãe, agora a gente está indo para o aquário. Vai ter muita informação hoje aqui de Aparecida dos Anjos, meu filho. Enquanto isso, deixe seu like pra gente nesse vídeo se você estiver gostando do nosso conteúdo. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeozinho e continua que a gente tem muitas dicas e várias luzes. A gente saiu de lá de dentro, agora a gente vai subir a Passarela da Fé. Aqui na Passarela da Fé tem 392 metros de extensão. Muita gente vem pagar promessa aqui, andar de joelhos, descer de joelhos, pra agradecimentos. E agora a gente sobe nela que a gente vai na igreja antiga, a igreja velha, né? Então a gente vai subir lá porque o horário é mais apertadinho lá em cima e aqui o santuário fica até as 21. Então a gente vai subir, depois a gente desce e vai ver a sala das promessas e a casa das velas, onde o pessoal acende aquelas velas grandonas, sabe? Vou acender uma também e aí eu mostro pra vocês a sala, tá bom? Então vamos subir agora. Vamos subir. Já choveu bastante. A hora que a gente desceu do bondinho começou a chover muito, 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 muito. Daí a gente deu uma corrida ali pra dentro e eu não consegui gravar pra vocês. Ó, ela é bem extensa, tá vendo? Vamos subir até lá em cima. Gente, subimos. Ai, tá muito calor aqui. Ó, eu vou mostrar pra vocês que assim que você termina de subir, tem várias lojinhas e um quiosque aqui no meio e depois a gente vai entrando lá pra dentro. E o que mais? Escada. Suba, suba, suba. Gente, ó, quando você está aí na galeriazinha que você sobe lá da passarela, tem essa casa do milagre das velas. Eles estão contando a história de quando Nossa Senhora foi encontrada pelo pescador, que ela ficou 15 anos na casa do pescador e da família dele. Aí vai contando toda a história. Ela é maravilhosa, ó. É uma escadinha bem na lateral, ela não é muito visível, então você tem que prestar um pouquinho de atenção. atenção, porque você sai, ó, ela fica perto do banheiro, tá? Ó, você vem daqui. Você sai dessa porta aqui, aí você entra aqui e já vê de frente. E ali também tem, ó, recebi, Senhora Aparecida, flores e uma rosa de ouro e tem mais uma história contando lá. E saímos. A igreja tá ali, a gente já vai lá. Vamos? Tá lá, tem mais lojinhas. Gente, a gente desceu de lá de cima, eu não consegui entrar na Basílica Antiga, porque caiu a maior chuva a hora que eu tava lá em cima, eu não consegui entrar. Vamos lá, gente, não desceu ainda. Agora a gente vai descer na sala de promessas, vamos ver como é que é lá embaixo. Tá tendo missa, tá dando pra ouvir daqui de fora. Gente, a gente não pôde entrar, tá fechado, tá vendo? Tem uma grade lá embaixo, não podia entrar. Aí eu não consegui ver. Na sala de promessas. É, vamos ver agora a Capela das Velas, que é onde tem aquelas velas grandes, sabe, que o pessoal assente. Vamos ver aqui. E depois a gente vai ver o que mais tem pra gente ver aqui dentro. E depois a gente vai ver aqui dentro. Oi, pessoal, voltamos. Agora já tá ficando frio e acho que vai chover de novo. Mas olha que imagem linda que a gente tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ah, o papai foi buscar... O papai foi buscar o carrinho do Nonô, porque ele tá cansado de andar. E realmente ele andou muito hoje, muito. Fez muita bagunça. E a gente tá aqui descendo pra gente ver o que a gente consegue ver aqui. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver onde vamos. Gente, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, olha. Conseguem ver o sino da Basílica Antiga tocando? Olha lá. Lindo, né? Voltamos. Voltamos. Olha a imagem que temos aqui. O relógio tá acendendo às 18 horas. Gente, tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo. Olha o sino da minha carreira. Ai, gente, tá chovendo muito. Tá chovendo. Muito, olha o chão. Socorro, 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 socorro. Socorro, socorro, socorro. Vamos correr, vamos correr. Vamos correr, vamos correr, vai dar na igreja. Uma eternidade depois... Seguimos na chuva. Olha, o Felipe trouxe uma cobertinha. Seguimos na chuva. A gente tá do lado de fora. A gente tá indo sentido Cidade do Romeu. Diz que lá tem o Caminho do Rosário, o Trem do Devoto. Tem Pedalinho, Devotos Mirins, Rainha Hotéis e Porto Itaguaçu. E eu queria ver o Caminho do Rosário. Então vamos ver se pelo horário a gente consegue chegar com lá aberto ainda. Aqui eu vou mostrar pra vocês o caminho. Ele fica bem do lado. Aqui agora tá tendo uma reforma. Mas ele fica bem na lateral da igreja. Cada porta de saída que você sai da igreja, você acha uma coisa nova. É bem legal. Música Tchau, tchau Gente, vocês vão conseguir ver os pedalinhos daqui Nossa, que lugar lindo Olha aqui, pra tirar foto Vou tirar uma foto pra vocês, vocês já vão ver Maravilhoso Olha, tem patos na água, filho Não é pato, é ganso Falei pato, falei ganso Mas não é nenhum Aqui é o pedalinho de aparecida Olha, é cisnei a palavra Olha que lindos Eles estão vindo pra cá Olha que maravilhoso Olha o trem ali, gente Que graça Linda Surpreende Olha, olha eles aqui Não, eles vieram te ver Não temos Nem um pouquinho Oi Oi Gente, vocês podem andar de cisnei Ou de barquinho de pirata Aqueles barquinhos ali é pra andar também Aí você anda todo esse laguinho aqui É maravilhoso Lindíssimo aqui Lindíssimo E ali os barzinhos estão tocando música É que eu tenho que abafar pra vocês Pra não dar copyright Gente, então aqui foi a cidade do Romero Linda Vale super a pena Dá pra você vir a pé De carro De carro é grátis o estacionamento Não paga nada pra entrar aqui pra conhecer Então vocês podem sair da catedral E trazer o carro aqui embaixo Pra ficar mais pertinho depois Se vocês quiserem vir no final do dia Igual a gente Ou você pode pegar a passarela E vir a pé pra cá E aí depois tem o trem lá Que tava fechado Mas Aniversário a gente tem cortesia Então eu perdi Mas eu vou deixar os precinhos Aqui do lado pra vocês Tá bom? E vale bem a pena fazer o trem Viu? Ele é bem bonitinho Bem acabadinho É bem legal aqui É bem legal E ele mostra bastante coisa Gente, esse mapa aqui É super facinho de ver Ó, aqui tá a catedral Esse mapa tá bem feito É A gente passa por essa passarela aqui Pra gente cair aqui Na cidade do Romero Tá vendo? Ó, o hotel que eu mostrei pra vocês Da rainha A pizzaria que tava tocando música A música ao vivo, hein? Aí o trem fica aqui dentro Os pedalinhos Aí você pega o trem E faz o percurso dele Aí aqui, ó Mais pra cá Do trem Você pega Tem um passeio de balsa Pra fazer também Que é o porto lá que fica E tem o caminho do Rosário Aqui pra baixo do trem Gente, vocês fazem o passeio de balsa Por todo o rio Olha só Que legal É, ó O caminho do Rosário Fecha às sete horas da noite Então realmente já tá fechado Você pode fazer a pé Não precisa fazer de trem Tá bom? E agora eu quero ver Se eu consigo passar Nesse presépio permanente aqui Que você vem, ó Da capela Aqui, você tá no estacionamento Mas você sobe a ladeirinha aqui, ó Que eu queria ver o presépio E vamos ver se a gente consegue ver ainda Se não fechou Deixa eu falar pra vocês A imagem tá baixa Porque aqui não tem muita luz Então a gente tá descendo aqui A porta dos anjos E já começam algumas imagens aqui Vou mostrar pra vocês Vocês vão parar de ver minha cara Música Música Amém. 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 O que você vai comer de janta? Um dia. Um dia. Muito bem. Pessoal, a gente fez uma maluquice aqui. A gente estava voltando para casa e não tinha jantado ainda. E aí, como é meu aniversário, a gente parou em Campo Jordão, que é uma cidade que é caminho para a nossa casa mais ou menos. A gente saiu um pouquinho da rota Uns 40 minutos Uma hora Então a gente parou aqui Pra gente comer fundinho Num restaurante que eu super recomendo Isso é uma cantinha da serra Aqui tem rodízio de fundinho E a gente vai comer agora Vou mostrar pra vocês Depois eu deixo o link aqui embaixo Em Campo de Jordão Se você vem passar as férias no frio aqui Vale super a pena Gente, como? Como? Expliquem pra mim No verão essa cidade marca 13 graus Eu tô morrendo de frio 13 graus Eu tô assim Com uma blusa, uma jaqueta jeans Com um pouquinho de moletom E uma camiseta embaixo Eu tô morrendo de frio E eu passei calor o dia inteirinho E eu tô com frio Aí eu deixei os meninos no restaurante Vim buscar o carro Pra levar lá na porta do restaurante Pro nono pegar freagem Que ele tá tossindo, né? Não tem sentido 13 graus Nessa cidade 13